Vamos então pessoal, começando mais um módulo. Vamos começar agora a parte de razão e proporção. Lembrar como é que funciona exatamente, o que significa razão, quais são as propriedades de proporção. Lembrar realmente esse cenário que sempre vem aparecendo nas próximas concursos públicos, tá certo? Então pessoal, já vou começar com a primeira questão. Como é que funciona? A parte inicial você não tem uma teoria pré-estabelecida, não. Eu separei e coloquei as questões de uma maneira bem interessante. No primeiro momento, questões mais simples para que você possa ir visualizando. Depois você começa a ter contato com o que nós chamamos de razões especiais, como escala, condensidade, velocidade média, isso mesmo. Escala e velocidade média, Thiago, dentro da matemática, perfeitamente. Bom, e logo em seguida, a parte de proporção, vendo as propriedades, como é que funciona tudo direitinho. Tudo bem? Vamos então começar bem calmo, bem tranquilo, desde o zero. Olha só. Questão de número 1 diz assim. Pensei em dois números. Pensei em dois números naturais. A razão do maior para o menor é 2, ou seja, a divisão entre o maior e o menor é 2. A soma deles é menor do que 20 e a diferença entre eles é maior do que 5. Qual o produto desses números? Vamos então descobrir. Vamos anotar. Vamos pensar em dois números. Vamos imaginar então esses dois números, A e B. A razão do maior para o menor, ou seja, a divisão, é 2. A soma deles é menor do que 20 e a diferença entre eles é maior do que 5. Vamos tentar escrever isso aqui agora. Vamos ter. Primeiro, já sabemos que A dividido por B é igual a 2. A razão do maior para o menor é igual a 2. Nesse caso, o A é igual a 2B. Aqui, o A é igual a 2B. Só escrevi, a razão, então a divisão de A por B é igual a 2. Então, posso multiplicar aqui em cruz e o A é igual a 2B. Observe que a questão me disse que a soma é menor do que 20. Então, A mais B é menor do que 20. E disse que a diferença, então, A menos B é maior do que 5. A diferença é maior do que 5. Pronto. Nesse caso, eu posso substituir, eu posso chegar aonde eu estou vendo A e colocar no lugar 2B mais B menor do que 20. Vamos ficar com 3B menor do que 20. O B vai ser menor do que 20 dividido por 3. Portanto, o B é menor do que 6,6 aproximadamente. Lembrando, pessoal, que o B é um número natural. Claro, natural diferente de zero, já que o B é denominador de uma fração. Não pode ser zero. Então, quais são as opções que eu tenho para B? O B pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Qualquer número natural menor do que 6,6. No caso, então, eu tenho de 1 até 6 como opção. Bom? Como opções para o B. Vamos agora passar para esse lado. Aqui, a mesma coisa. Eu posso chegar no A e substituir por 2B menos B maior do que 5. Ficamos com B maior do que 5. Então, pessoal, entenda que a mesma variável B deve satisfazer a duas condições. Então, satisfazendo as duas condições, o que é que eu vou encontrar? O B menor do que 6,6 e o B maior do que 5. Nesse caso, pense um pouquinho. O B, pessoal, deve ser igual a 6. O único valor, o único resultado que satisfaz as duas desigualdades vai ser exatamente o B igual a 6. Por que? Ele tem que ser menor do que 6,6 e tem que ser maior do que 5. Qual é o único número natural que consegue ser menor do que 6,6 e maior do que 5? O próprio 6. É maior que 5 e é menor do que 6,6. Quando você acha o B, você deve substituir para encontrar o A. Observe que o A é o dobro de B. Então, se o A é o dobro de B, o A vai ser igual a 12. Pronto. Chegamos, então, ao valor de A e ao valor de B. Certo? Pronto. E o que a questão pede? O produto. Vou colocar aqui embaixo. Logo. O produto entre A e B vai ser 12 vezes 6, ou seja, 72 com o resultado. Está aqui. Resposta correta. O item A. Ele pede. Justamente o produto desses números. Então, A vezes B, 72. Vamos à questão de número 2. Questão número 2 diz. Beatriz tem 12 anos e sua irmã 18. Daqui a quantos anos a razão entre a idade de Beatriz e de sua irmã será de 3 para 4? Boa. Vamos, inclusive, pessoal, discutir rapidamente a questão que envolve questões com idades. Quando você tiver uma questão que fala de 2, 3 pessoas e fala da idade dessas pessoas, eu tenho que sempre ter um cuidado todo especial. Por quê? Porque na hora que eu fizer uma projeção em anos para um elemento, eu tenho que realizar a mesma projeção para o outro. Como assim, Tiago? Se você disser que a Beatriz, daqui a alguns anos, então, 12 mais x, ou seja, x é o número de anos que eu vou encontrar. Então, 12 mais x. Na hora que você somar x a Beatriz, você não pode esquecer de somar x também a irmã, pois a quantidade de anos que eu tenho para a Beatriz, eu também vou ter para a irmã. Então, eu não posso congelar uma pessoa e deixar apenas a outra andando, não. Eu tenho que projetar as duas simultaneamente, ok? Então, o que a questão deseja? Vamos grifar. Beatriz, 12 anos. A sua irmã, 18. Daqui a quantos anos, x, a razão entre Beatriz e sua irmã será de 3 para 4? Pronto. Vou montar. O que a questão deseja? A razão de Beatriz para a irmã, de 3 para 4. Beatriz para a irmã de 3 para 4. Pronto. Beatriz, irmã, 3 para 4. Qual é a idade de hoje da Beatriz? 12 anos. Então, eu vou ter que esperar x anos para acontecer o que eu quero. Então, a Beatriz, daqui a alguns anos, quantos anos? X, tá? Aqui vai ser meu x. A Beatriz vai ter 12 mais x. E a irmã? 18 mais x é igual a 3 sobre 4. Beleza? Pronto. Multiplicando em cruz os resultados, vamos ficar com, lá vai, 4 que multiplica 12 mais x é igual a 3 que multiplica 18 mais x. Desenvolvendo, vamos ficar, então, com 48 mais 4x igual multiplicando 50 e 4 mais 3x. Pronto. Posso jogar 48 para cá e jogar 3x para cá. Na hora que você fizer essa permuta, vamos ficar com 4x menos 3x igual a 54 menos 48. x, ou seja, a quantidade de anos que eu vou ter que esperar, vai ser igual a 6. Então, daqui a 6 anos, eu consigo satisfazer a questão, que é encontrar a Beatriz com uma idade que é comparada com a irmã, dando uma razão 3 quartos. Então, resposta correta desde dado. Daqui a 6 anos. Se você observar, terminamos a questão? Sim. Mas vamos fazer aqui um pequeno bate-papo, ó. Vamos imaginar que você na hora da prova não teve e não se tocou que você poderia montar dessa maneira. Aí o que você fez? Você foi analisando as opções pode observar. Hoje, pessoal, hoje, hoje, a razão entre as idades de Beatriz e a irmã vai ser a seguinte, ó. Beatriz, irmã, hoje, a Beatriz tem 12 anos e a irmã e a irmã 18. Se você dividir o 6 em cima e também o 6 embaixo, o que você encontra? 2 terços. Então, tá aqui, ó. 2 terços. Hoje, a razão é de 2 terços. Certo? em 6 anos, em 6 anos, ou seja, daqui a 6 anos, olha só como que vai ficar. Daqui a 6 anos, a Beatriz está para a irmã. no caso, a Beatriz, que hoje tem 12 daqui a 6 anos, passa para 18 e a irmã, que hoje tem 18 daqui a 6 anos, passa para 24. Se você dividir por 6 em cima, novamente, dividir por 6 embaixo, o que nós vamos encontrar? 3 quartos, que é justamente a razão que a questão estava desejando. 3 quartos. Justamente o que ele queria. Eu fiz aqui agora a questão usando como se você estivesse substituindo as opções caso você não consiga visualizar a resolução matemática. Então, 6 anos depois, eu tenho a razão dando 3 quartos. Então, daqui a 6 anos. Vamos para a próxima questão? Essa parte inicial é justamente para preparar um pouco o terreno. lembrar como é que funciona, como é que funciona essa parte de razão, que é essa divisão. Já a questão número 3, não. Eu não posso simplesmente resolver a questão número 3. Vamos discutir agora o que? A parte de escala. Para chegar na parte de escala, pessoal, eu preciso voltar um pouquinho e conversar com vocês. Vamos, então, fazer uma rápida abordagem teórica. Primeiro, quando se fala em razão, aqui, razão, o que é que nós vamos encontrar nesse caso? A dividido por B, que também pode ser escrito como A está para B, certo? Que é essa divisãozinha aqui que você está vendo. Pronto. Só, pessoal, que eu vou encontrar algumas razões que são chamadas de razões especiais. Razões especiais. Pronto. Está aqui. Razões especiais. E a primeira razão especial que nós vamos estudar é justamente a escala. Pronto. Escala. Quando você encontra, pessoal, uma questão que envolve a parte de escala, você tem que entender o que é que aquela informação está te dando. Ela vem assim, Dzinho sobre D. Mas, afinal, o que é o Dzinho? O Dzinho, pessoal, nada mais é do que o comprimento no desenho. Então, comprimento no desenho. Enquanto que o D é o comprimento real. Então, você deve entender que ao visualizar uma questão que envolve escala, essa razão é uma divisão entre o comprimento apresentado no desenho e o comprimento real. Tudo bem? Pronto. Agora, Thiago, eu quero tentar entender como é que isso aqui funciona. Vamos. Eu vou fazer aqui um pequeno bate-papo com você. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vamos conversar um pouco a parte teórica que começou, mas deixa eu fazer agora o bate-papo. Aquela conversinha mais tranquila, mais informal. Pronto. Vamos imaginar que eu estou andando pelo centro da cidade e recebo um panfleto. e esse panfleto é um panfleto de um novo apartamento, de um novo lançamento que foi projetado usando uma escala de 1 para 50. O que é que significa, pessoal, a escala de 1 para 50? Vamos tentar entender o que essa escala está dizendo. Vamos lá, imaginar a cena. Eu saio de casa e chego e está lá. Recebo um panfleto. Quando eu olho, é um esboço de um apartamento. Eu gosto muito da divisão da planta, tudo direitinho. E lá no cantinho eu vejo que eu tenho uma escala de 1 para 50. A escala de 1 para 50 significa o quê? Significa dizer, pessoal, que para cada centímetro no desenho, se eu quiser visualizar o tamanho real, eu devo multiplicar pelo fator 50. Então, cada centímetro no desenho, no tamanho real, vai ser 50 vezes maior. Tiago, então está certo concluir? Concluí. que a largura real é 50 vezes a largura do desenho? Corretíssimo. Tiago, está correto concluir que o comprimento real é 50 vezes o comprimento do desenho? Perfeito. Tiago, está certo concluir que a altura real é 50 vezes a altura do desenho? Tranquilamente. Tiago, está certo concluir que a área real é 50 vezes a área do desenho? Jamais. Está errado. você não pode projetar você não pode projetar a escala para cálculo de áreas ou de volumes. Não esquece, pessoal. Escala é comparar comprimento com comprimento. Não utilize área e nem volume. Pelo menos, não por enquanto. Daqui a pouco, eu lhe digo como você deve proceder. Mas, inicialmente, o que você deve se preocupar é lembrar que a escala de 1 para 50 significa que cada centímetro no desenho é, na realidade, igual a 50 centímetros no tamanho real. Largura, comprimento e altura. Mas, Tiago, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso porque eu já fiz um curso com outro professor, estudei por uma apostila e na apostila ele deixava eu utilizar a escala para comparar áreas ou comparar volumes. Tudo bem. Agora, eu já mostrei que a escala a razão individual simples da escala só serve para comparar comprimento que pode ser largura, altura ou largura. Comprimento, largura ou altura. Está certo? Então, o comprimento não tem problema nenhum. Então, entenda. Se você estiver comparando, pessoal, comprimento do desenho. Olha só. Comprimento do desenho com o comprimento real, com o comprimento real, você pode automaticamente igualar isso aqui a quem? A escala. Pronto. A escala é justamente essa razão. O comprimento desenho é o comprimento real. porém, se você estiver resolvendo uma questão e na questão que você está resolvendo, você decidiu comparar a área do desenho com a área real, muito cuidado, pois a escala que você vai usar deve sofrer uma enorme alteração. Você deve colocar a escala ao quadrado. Lembrando que eu vou usar a escala ao quadrado sempre que eu estiver comparando áreas. A área do desenho com a área real e a escala ao quadrado. E se por acaso eu quiser comparar volume no desenho não faz sentido, mas volume pequeno com o volume grande, eu posso usar pessoal a escala? Pode. Já que você começou, você vai usar a escala. Só que você vai usar a escala ao quadrado. ao cubo. Então, fica a escala ao cubo. Beleza? Cuidado, muita atenção no que eu estou falando nesses três elementos. Vamos lá, deixa eu te explicar de novo. Preste atenção, pessoal. Olha só, atenção. Se você estiver diante de uma planta e quiser comparar a largura do desenho com a largura real, use a escala sem nenhuma frescura. Largura, comprimento, altura, usa a escala direto. Não vai ter nenhum problema. Mas, Thiago, eu estou vendo uma sala no desenho e eu queria saber a área dessa sala no projeto real. Então, se você está saindo da área do desenho para a área real, o que é que você começa agora, pessoal, a ter um cuidado maior? Começa a ter uma preocupação maior? Perfeito. A área do desenho, a área do desenho que você está vendo, vai ser comparada com a área real, mas usando a escala ao quadrado. Por que a escala deve ficar ao quadrado? Porque no caso, pessoal, de áreas, você tem duas dimensões. Você já usou o comprimento e já usou a largura. Portanto, você vai usar a escala ao quadrado. E no caso, o volume? Vamos imaginar que você quer comparar uma estátua, sei lá, do Cristo Redentor, pequenininha, com a estátua real do Cristo Redentor. Então, você quer comparar a estátua pequenininha, o volume, com a estátua grande. Você pode comparar usando a escala. Lembrando que a escala foi usada para comparar a largura da estátua, o comprimento da estátua, e largura, comprimento, e a altura da estátua. Só que você quer comparar direto o volume. Pode, pode. Desde que você coloque a escala ao cubo. Por que no caso, o volume, você tem três dimensões. Largura, comprimento e altura dentro de um pacote só. Por isso que fica a escala ao cubo. Você já pode comparar o volume de uma com o volume da outra usando a escala ao cubo. Tudo bem? Não esquece, pessoal, desse lembrete. É fundamental que você esteja dominando isso aqui. Vamos encarar agora a questão de número 3. Vamos lá. A planta de um apartamento está confeccionada na escala de 1 para 50. Olha aqui. A escala de 1 para 50. Então, a área real em metros quadrados de uma sala retangular cujas medidas na planta são 12 e 14 centímetros. Vamos lá, então? Primeira coisa. Imaginar essa estrutura no desenho. Vamos lá. Desenho. Vamos imaginar o desenho. Muito grande. Deixa eu diminuir isso aqui. Pronto. O desenho. Eu tenho 12 centímetros de largura e 14 centímetros de comprimento. Desenho. Vamos agora para o tamanho real. Isso aqui é um desenho e agora a sala real. Maior, claro. Maior. E aqui eu vou chamar de A e vou chamar aqui de B. Ok? Vamos montar, então? Vamos lá. O que é que eu posso, então, projetar, pessoal? O que é que eu posso visualizar? Vamos. A escala que a questão está me dando é de 1 para 50. O que é que significa de 1 para 50? Que a largura no desenho 12 está para a largura real assim como o comprimento no desenho 14 está para o comprimento real assim como 1 está para 50 que, no caso, é a nossa escala. Pronto. Está aí. A escala é justamente a razão entre desenho e tamanho real. Então, 12 está para A assim como 14 está para B assim como 1 está para 50. Dessa forma, eu posso comparar a primeira fração com a última e a segunda fração com a terceira. Então, eu vou montar aqui 12 está para A assim como 1 está para 50. ao multiplicar em cruz vamos ficar com A igual a 12 vezes 50 600 centímetros que, na realidade, representa 6 metros. Então, A 6 metros. O que significa dizer que a largura real vai ser uma largura de 6 metros. Então, aqui, 6 metros. Ok? Vamos passar agora para a segunda. Vamos ter 14 está para B assim como 1 está para 50. Mesma coisa. Multiplicando em cruz vamos ficar com B igual a 700 centímetros. Então, B igual a 7 metros. Pronto. Então, na realidade eu posso dizer que o comprimento é de 7 metros. Pronto. Está aí, ó. Rapidinho nós chegamos ao resultado. Aí você deve estar pensando assim Tiago eu que já estou um pouquinho mais à vontade eu não posso fazer direto? Pode. Claro. Pessoal, o que é a escala de 1 para 50? Quer dizer que a largura vai ser multiplicada por 50 ou seja, 50 vezes maior. Se eu tenho 12, 50 vezes maior 600 centímetros o que me dá 6 metros. O comprimento 14 centímetros a escala de 1 para 50 quer dizer que eu vou aumentar 50 vezes então 14 vezes 50 700 então 700 centímetros 7 metros. Você pode fazer direto. Aqui é porque como eu estou começando agora o rigor matemático me pede para deixar tudo montado tudo esquematizado mas você já sentindo má vontade não perca tempo faz direto. portanto fechando a questão calculando a área portanto a minha área aqui ó a área vai ser A vezes B portanto 6 vezes 7 me dá como resultado 42 metros quadrados então 42 metros quadrados é justamente a área real. Então pessoal a área real 42 metros quadrados como a questão gostaria 6 vezes 7 42 metros quadrados. tranquilo a questão número 3 o que eu gostaria de pedir observe que a questão número 3 nós resolvemos usando a comparação da largura com a escala e o comprimento com a escala eu gostaria de pedir para você usar comparando as áreas é possível? o que eu gostaria? pessoal você vai pegar vai descobrir a área do desenho 168 centímetros quadrados vai usar essa área do desenho 168 centímetros quadrados certo? e eu queria que você saísse direto da área de 168 centímetros quadrados e caísse direto na área de 42 metros quadrados que é a resposta mas lembrando que se você for digamos assim tentar se aventurar em comparar a área com a área o que vai dar certo você deve lembrar do truquezinho que eu tenei de passar que você vai comparar usando áreas então se você vai comparar as áreas você deve colocar a escala só que ao quadrado que tal pessoal você tentar se aventurar ver se você consegue resolver a mesma questão só que agora comparando a área do desenho com a área real para ver se você chega no resultado de 42 metros quadrados e aí top desafio então no próximo vídeo você já me diz como foi que você saiu porque eu quero saber exatamente se deu tudo certo e se não deu certo vamos entender o porquê beleza vou ficar na torcida então pessoal um forte abraço tudo de bom e até daqui a pouquinho tchau 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 tchau